O Bertolho é um cara bem legal, pena que o Boca também quer No Grêmio ele diz que quer ficar, no Grêmio quer ficar Ele joga mais do que o Pelé, ele tá jogando e todo mundo tá de olho Cuidado com o chute do Bertolho, ele tá jogando e todo mundo tá de olho Cuidado com o chute do Bertolho, ele tá jogando e todo mundo tá de olho Cuidado com o chute do Bertolho, ele tá jogando e todo mundo tá de olho Cuidado com o Bertolho